O Local Ocean Club apresenta Sexta-feira, dia 16 de agosto, às 23h Os Tunesa Show Uma noite cheia de humor na presença do grupo mais cómico de Angola Convidados especiais Bangal Yuri da Cunha e Lito Graça Mais uma noite a não perder no teu local de eleição Bilhetes à venda nos locais habituais Infoline 936-000017 Localiza-te Localiza-te